Boa noite a todos os que estão virtualmente presentes aqui, mais essa oportunidade de conversa, de debate promovido pelo Centro Clube Casas Casadas, uma iniciativa da ABC Curso de Cinema, com o apoio da Rio Filme, da Cavídeo, claro, da própria Associação Brasileira de Cinematografia. E hoje, tendo o enorme prazer de conversar em torno de um importante filme brasileiro relativamente recente dirigido por Cacá Diegues, que é Deus é brasileiro. Meu Deus! Oi? Meu Deus! Cacá Diegues, Deus! Então, gravando, eu quero lembrar a todos que existe na barra, na base da tela, um ícone da mãozinha e, no momento oportuno, depois do Cacá, dos membros da equipe que estão participando, fazer suas primeiras considerações, aqueles que desejarem fazer qualquer intervenção, pergunta, podem clicar ali, levantando a mãozinha, fazendo com que nós percebamos esse desejo de intervenção, de pergunta, de participação. Cacá, boa noite! Boa noite, Renata! Boa noite, pessoal! Cacá tá ouvindo? Cacá tá ouvindo, Cacá? Tô ouvindo perfeitamente, mas não tô me vendo. Ah, não? Tô vendo todos vocês, menos eu. Mas você tá bem na tela, Cacá. Você tá bem na tela? Tudo bem que você não sabe, você é decor, Cacá. Não, mas você tá fotografando bem. Não foi o Afonso Beato que fez essa sua imagem, mas você tá bem na foto, como diz o próprio. Cacá, eu tive a oportunidade, então, agora de assistir Deus é Brasileiro, integralmente, e esse visionamento me remeteu a 1994, quando você lançou o Veja Esta Canção, um filme que teve a participação da TV Cultura, e que você, num momento difícil para o senhor brasileiro, como o que nós estamos atravessando também, não é menos difícil, optou por apresentar o filme ao público, não em sala de cinema, mas a premiere do filme foi na telinha da televisão. E hoje a gente vê o enorme proeminência da Globofilme, na produção Deus é Brasileiro. Então, percebe-se que você afirmou um espaço muito fundamental na relação entre o cinema brasileiro e a televisão. Eu queria que você comentasse esse lapso aí de 28 anos, como é que você vê a transformação das nossas mídias, dos nossos circuitos, daquele longínquo ano de 1994, de Veja Esta Canção, para o momento, não exatamente atual, mas alguns anos atrás, onde você lançou Deus é Brasileiro. O Paulo Sérgio Duarte, que está entre nós aqui, parece que foi o coordenador do lançamento, ele vai poder contribuir também. Diga aí, Cacá. O seguinte, deixa eu ver por onde é que eu começo, porque essa história é tão antiga, não é, Silvio? Mas acontece o seguinte, eu sempre achei, sempre achei, desde essa época, mesmo antes dessa época, de que se a gente não encontrasse um espaço na televisão, senão a Brasileira não tinha futuro nenhum, que era preciso encontrar um espaço na televisão e usar esse espaço na televisão. Hoje eu vejo que eu tinha não só a minha razão, como é muito mais grave do que eu pensava. Porque, na verdade, eu acho que hoje, Silvio, o cinema brasileiro, não o cinema brasileiro, o cinema geral, ele encontrou uma forma de se manifestar através da televisão e nunca mais vai sair disso. Quer dizer, a ideia do negócio do streaming lá, esse tipo de plataforma, é uma ideia vitoriosa. Você não pode disputar nada com os vitoriosos, os vitoriosos vão ganhar sempre. E essa ideia é uma ideia vitoriosa. Não tem ninguém, não tem nenhuma plataforma que esteja se manifestando contra, que esteja anunciando que vai ficar contra, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, eu acho que eu estava no caminho certo, entendeu? Eu não acho que os filmes que todos vão passar na televisão, não é isso, não. Aliás, eu acho que os filmes vão passar na televisão. Eu não acho que os filmes vão ser lançados na televisão, nem que a televisão vai acabar com o cinema. Isso não existe. O cinema é um cinema. O cinema é uma forma de exibição, uma forma de manifestação de uma determinada riqueza cultural que não tem ninguém que faça, que consiga vencer isso, que consiga botar isso para baixo. A televisão jamais se vestir para o cinema. Mas, de qualquer maneira, quando o cinema começou, eu dizia assim, acabou o teatro. Acabou certo coisa nenhuma. Aí apareceu a televisão, acabou o cinema. Acabou nada. Entendeu? E são formas de espetáculo que vão permanecer vivas. O cinema é uma forma de espetáculo que não tem jeito, não vai acabar nunca. Agora, essa coisa do cinema como forma de lançamento do filme, daquela coisa que tinha antigamente, você ficava orgulhoso do seu filme passado, isso acabou. Isso acho que acabou. Acabou mesmo. Insistir nisso é um pouco você recuar no tempo e querer fazer o cinema que a gente fazia nos anos 40, 50, sei lá, entendeu? Hoje é diferente. Hoje é diferente. Então, essa coisa da televisão é muito importante. E a gente não pode... Você pode até ser conta, mas não pode ignorar. Você não pode dizer assim, ah, então dança. Não, não pode. Isso não dá para você ignorar. Entendeu? Eu acho isso, Silvio. Eu acho isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para dizer, depois eu vou... Ah, eu tenho. Ah, Renata. Até levantei a mãozinha, né, Silvio? Diga aí, Renata. Não, é que eu quero retroceder um pouco. Antes do Veja Essa Canção, que foi totalmente um filme de resistência, em pleno colo, feito ali quase na guerrilha, confinado o Banco Nacional. Aliás, ontem eu soube que o Carlos Poza morreu precocemente, que foi um cara muito importante ali naquele Banco Nacional Cultural. Mas, assim, particularmente, vocês podem depois me esculhambar, mas nunca houve uma lei de incentivo tão boa nos termos de que entende os caminhos das artes, não estou falando só de cinema, do que a Lei Sarney. E só durante a Lei Sarney, eu, como produtora independente, consegui fazer dois filmes por ano. Não sou dona do copyright desses filmes, mas fiz dois filmes. Um foi o Dedé Mamata e o outro foi o Dias Melhores Virão. O Dias Melhores Virão, quando acabou, ainda não tinha Collor. A gente já estava, enfim, ali no final do Sarney, mas a inflação era, o Paulinho sabe muito bem disso, era 80% ao mês, mais a correção monetária. Enfim, era uma loucura. O Collor ali, a gente elegeu em novembro, o cara tomava posse em março. Os exibidores pagavam com 60 dias no valor de face à bilheteria e a gente tinha o Dias Melhores Virão para lançar, que não era, enfim, não era coproduzido pelo Embrafilme. Não tinha nada com o Embrafilme. Era um filme totalmente livre, porque ele foi totalmente financiado pela Lei Sarney através da Cine Invest, que era ali uma espécie, vamos dizer hoje, de um funcine do Banco Multiplique do Ronaldo César Coelho. Pois, estou contando isso tudo, porque quando o filme estava pronto para ser lançado, o filme foi selecionado para o Festival de Berlim, em competição. Fevereiro. Foi o primeiro festival com as duas Alemanhas. Ainda tinha um certo muro, mas, enfim, foi o primeiro ano que passou, inclusive, num cinema da Alemanha Oriental, que era um cinema totalmente dos anos 1950, todo bege, enfim, marrom. Bom, mas foi... Acho que é o contrário, né, Renato? Foi o primeiro festival com uma Alemanha só unificada. Mas ainda não era totalmente... Ainda eram duas Alemanhas, entende, Silvio? Ainda era uma coisa ali daqueles carrinhos dos ocidentais comprando na Oriental. Enfim, era muito esquisito, mas era o primeiro festival sem muro e a gente ia ter o Collor, ia tomar posse dali a pouco, com uma inflação de 80% ao mês. Ou seja, mesmo que o filme fizesse cinco milhões de espectadores, para o produtor, não significava nada. Daí, bom, a Cine Invest, que era esse braço do cinema da Multipli, que era dirigida pelo Paulo César Ferreira, que produziu esses dois filmes com a gente, dois filmes com a Marisa Leão, que era Lili Carabina, qual era o outro, Paulo? Não me lembro, não. Ah, já sei. Um com a Vera Fischer, daqui a pouco eu lembro. Ah, sei. Doida demais. Doida demais, exatamente. E o Paulo César veio com uma proposta, apesar de a gente não ter realmente nem o copyright só de diretor, a gente não era produtor mesmo, a gente não tinha o direito de exercer essa escolha, dizendo, olha só, mesmo que o filme dê um monte, a gente não vai receber nada. vamos propor à TV Globo de passar o filme ao mesmo tempo da sessão competitiva de Berlim na TV Globo, canal aberto. E está aqui uma grana. O Paulo César, graças a Deus, topou, ganhou uma grana. A gente não ganhou nada, mas ganhou uma grana. E o Cacá virou o inimigo número um dos exibidores daquela época. Imagina se isso vira moda. Isso não é moda. Virou, virou. Já era, economicamente, já era uma conta que não fechava. Até hoje, sem inflação, já é uma conta difícil de fechar. Com uma inflação de 80% ao mês e o exibidor repassava para o distribuidor 60 dias no valor de face, você não recebia nada. E foi ali o primeiro embate que eu vi sério entre TV e cinema. Ao mesmo tempo, enfim, daí veio os anos Collor e o Veja, essa canção é mais um filme de resistência, mas que não era, evidentemente, o ideal. E os exibidores diziam que nunca mais vão lançar nenhum filme do Cacá no cinema, porque ele quebrou o negócio lá em Berlim, em 89. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que tem uma relação aí muito complicada, tanto da TV daquela época, com essa estreiteza dos exibidores, mas uma coisa que eu acho que é o nosso tema há muito tempo, que é como é que a gente liga o cinema com a televisão. O cinema americano não acabou nos anos 50 com a televisão porque teve um Bill of Rights que proibiu as TVs, as CBS, ABC, whatever, todas as TVs abertas a não exibirem mais do que 40% ou 30% do que eles produziam, o que fez com que eles tivessem que ir à Hollywood para ter sua Gina é um gênio, sua Lucy Ball, etc., etc., dentro daqueles estúdios. O Brasil, enfim, e a França e a Europa, mas a França especificamente, é sempre uma ponta de lança dessas relações que devem ser estabelecidas entre o Estado e esses meios de comunicação enormes. Enfim, a MPA, a Motion Picture Association, não está em Los Angeles, está na Casa Branca, não é à toa, né? Mas, enfim, parece que a gente não consegue entender isso. Então, assim como a TV aberta no Brasil se instalou sem nenhum compromisso com a produção audiovisual brasileira, a gente demorou muito tempo para passar uma cotazinha na TV paga que se mostrou uma coisa extremamente rentável para todos os lados, mas a gente entrou no mundo do streaming sem nenhuma regulamentação sobre a produção independente e os canais de streaming, né? E assim continuamos até hoje. É, e continuamos até hoje, apesar de todas as tentativas. Então, acho que é muito legal isso que você colocou. Até, enfim, nem chegamos ao Deus é brasileiro que todos nós vimos hoje ou revimos. Mas que como, de alguma maneira, o Cacá sempre apostou nisso mesmo, eu acompanhei todos os esforços da primeira semana do cinema brasileiro, na TV Globo, ali no meados dos anos 80, como, sei lá, o Orfeu, que é um filme que eu produzi fotografado por esse nosso senhor que nos... é nosso anfitrião hoje. Protége. Foi o primeiro filme da Globofilms. E eu tenho até hoje, nos meus arquivos, a primeira minuta que a TV Globo me mandou no mundo Globofilms. Eu falei, vocês estão loucos. Vamos começar do zero. Esse contrato aqui, você é laranja da TV Globo. Vocês estão loucos. Não vai rolar. Eu sou produtora independente e eu tenho que ter pelo menos 51% desse filme. Ou vocês entram com o dinheiro todo ou a gente vai à luta. Mas olha só, eu não sou uma novela da TV Globo. O copyright é meu. Enfim, não foi mole, como não é mole nunca fazer filmes no Brasil, seja eles de que tamanho for, de quem for. Mas eu acho que a gente tem coisas a alcançar. E essa regulamentação do streaming que não sai... Eu não sou contra isso e ser prestador de serviço. Quero deixar isso bem claro. Mas eu acho que nós não podemos ser condenados a sermos prestadores de serviço. Daí nem na TV Globo aberta, nem nos canais fechados e muito menos nos streamings, sabe? Até porque a gente prova e reprova que quando a gente está lá, a gente dá certo. Desde a primeira semana do Senhor Brasileiro que aconteceu lá nos meados de 80, que foi uma costura enorme, que estava Cacá, Barreto, Daniel Fundamental para convencer o Boni, de fazer uma semana do Senhor Brasileiro. E aqueles filmes, que eram só cinco ou seis filmes fodas, bateram todos os recordes de audiência para o cinema naquele horário, que eram só dez da noite. Esse é o problema. Então, a gente tem que começar a falar... Enfim, daí qual é a participação do Estado? É de ser um mediador entre esses poderes tão dísparos. Quando o Estado se põe do nosso lado para dizer, olha só, vamos regulamentar assim a light, se você comparar com a Europa Ocidental e mesmo com os Estados Unidos. mas ou a gente se convence e tem um Estado a nosso favor nas suas várias instâncias, ou a gente sempre vai ser uma coisinha ali, uma exceção, ou um prestador de serviço, no final das contas. Paulo Sérgio Almeida, você quer complementar essa intervenção? Eu achei essa intervenção da Renata brilhante. Realmente, passo a passo, não esqueceu de nada, colocou realmente as relações das políticas públicas exatamente, historicamente, contemporâneas, como disse você, nesses últimos 10, 20 anos. Exatamente isso. O Cacá foi um pioneiro, porque ele tentou, na época que eu estava até na Ufield, ele tentou um lançamento simultâneo, mais ou menos simultâneo, com a televisão. E depois, como eu só acrescentaria no Dia de Melhores Virão, que o filme entrou somente num cinema, no Paissandu. Agora, é o seguinte, eu acho, eu acho que a reclamatação do Rio de Janeiro é fundamental, meu Deus do céu. Assim, mas não é. Eu tenho aqui, dá licença, um livro chamado O Grande Filme. Não precisa ler o livro todo, não. Lê as primeiras páginas do livro, onde diz, onde conta a história do nascimento de Hollywood e conta a história que, quando acabou o monopólio dos estúdios, exibindo e produzindo o filme ao mesmo tempo, acabou. Eles faziam isso. Eles eram exibidores e eram produtores e eram distribuidores. Não, não, não. Isso não pode. A Suprema Corte dos Estados Unidos disse que isso não pode. Isso veio, veio, veio até hoje. E hoje, o Nicos enfiou o pé na porta. O streaming hoje é produtor, é distribuidor, é exibidor e é o, vamos dizer assim, eu adoro ver filme stream, quer dizer, adoro, desculpe, eu gosto de ver filme no cinema. Eu vejo filme no stream, assim, para tomar conhecimento do filme, não tem prazer estético nenhum. Mas é o seguinte, o que o streaming está fazendo, isso não sou eu que estou falando, isso é eu como todo. A Inglaterra não estão deixando fazer isso. na França, claro, estão até abrindo um pouquinho, mas não estão deixando fazer isso. O stream, ele não aniquilou só nós, vamos dizer assim, quer dizer, até para os produtores, o stream foi muito favorável, porque ele é mais ou menos favorável, porque ele chegou no momento em que nós aqui estávamos completamente parados. Então, como a Renata falou, ele serviu para o setor de produção, para ser um prestador de serviço de luxo, para fazer alguns filmes, alguns, a maioria deles, que você nem tomou conhecimento que existe, que você nem sabe se é fracasso, se é sucesso, que você nem conversou com o teu amigo uma vez sobre esse filme. Esse filme não existiu culturalmente, a maioria deles não existem. então é o seguinte, quer dizer, o elefante entrou na sala, é falar mal do stream nesse momento, vem cá, quer dizer, é dar um tiro no pé, o stream está fazendo um serviço muito, é muito, muito importante no mundo todo, mas é o seguinte, o stream é resultado de uma ingenuidade, olha só, o stream é o resultado de uma ingenuidade dos estúdios americanos que achavam que iam ganhar um dinheirinho quando o DVD acabou e que cederam por dez anos com exclusividade todo o catálogo deles para para que a Netflix explorasse com consignação, se depois pagava. Aí, aí, depois, sete anos depois, a Disney falou, pô, eu acho que eu estou perdendo dinheiro. Então, todos eles viram que estavam perdendo dinheiro, entraram na competição e hoje a barra está pesada para o lado deles. E ao mesmo tempo, para completar a catástrofe, a Netflix se transformou no maior produtor audiovisual do planeta. Silvio, mas peraí, olha a fila aí da mãozinha também, cara. É que eu estou tentando privilegiar o Cacá Renata e o Paulinho porque, enfim, é a equipe do filme, são as questões que eu pergunto diretamente. Você é um fotógrafo, viu o Pedro, diretor de fotografia, brilhante, não tenho a menor dúvida. Eu continuo com as minhas carências. Deixa eu falar porque eu queria costurar essa história. Desculpe, eu só falei porque fui convidado. Não, tudo bem, Paulinho. É um problema maravilhoso. Olha só, costurando, porque o Cacá disse uma coisa sempre brilhante. é a tecnologia. Se a tecnologia dá certo, sai de perto porque ela vai pegar. Olha o que aconteceu conosco da fotografia. Veio o digital. O digital favorece as produtoras, as produções. É melhor do que o filme? Do que o fotoquímico? não. O negativo é muito melhor. O que nós vamos fazer? Quer dizer, alguns privilegiados conseguem fazer, enfim. A mesma coisa, o streaming, não é isso? O Paulinho, a Renata, tem considerações também excelentes dessa coisa. e o Paulinho disse uma coisa importantíssima. A Renata também, vamos ser prestadores de serviço, serviço de luxo. É uma coisa confortável, você não tem que correr atrás de dinheiro e tal. Problema, para mim, o Paulinho acabou de dizer que a Netflix é a maior produtora do mundo, pegou a Disney, a ingenuidade acomodada da produção americana, dos estúdios americanos, e deu uma rasteira. porque eles começaram a distribuir DVD, acabaram com as vídeos, essa coisa que o Cavi fazia, essa coisa. DVD. DVD, aí entregava o DVD na tua casa e todo mundo, isso é bobagem, isso é bobagem, foram crescentes. DVD que você não teve que entregar mais. Não, mas aí começou a distribuição digital, não no Air, não no Broadcast, não é isso? eles começaram a descobrir o caminho da tecnologia até que venha o computador, os televisores melhores, que são boas telas, não são boas telas de cinema como a gente gosta, não são telas decentes, não é isso? Então, a galera foi fazendo o seu cineminha em casa, isso aí, isso é tecnologia e você não pode evitar, para mim, o problema sério da Netflix ou dessas grandes empresas agora é o editorial, entendeu? Porque tem gente, a gente vai lá, oferece um produto, estava relacionado com o Pureza, o Pureza, que vai ser lançado agora, muita gente conhece, alguns conhecem, o Cacá e Renato conhecem, era um filme que a Netflix disse assim, vamos aceitar, mas nós temos que mudar aí o final, nós temos que cortar, os caras querem mudar tudo, se você chega com o roteiro, eles querem mudar tudo, então, para mim, não é só a tecnologia e essa convergência entre cinema, televisão e agora o streaming, é o problema do monopólio da informação, entende? Do editorial, claro que as leis de produção, vocês são, Renato, superprodução, produtora, a lei, o Silvio também teve metido na lei, enfim, isso é importantíssimo com o Estado e tudo, mas o monopólio, eles estão produzindo 700 filmes por ano, eles deram um banho em toda a Hollywood, não é isso? Quer dizer, o poder de comprar ou dizer o que você tem que fazer é difícil, como é que regulamenta isso? Estou só perguntando. Ó, então, para te responder, o que eu tenho que falar daí, eu quero falar um pouquinho do Deus, né? Pois é. Porque o Deus foi o primeiro filme brasileiro finalizado em HD, filmado em película, não é, seu Aponte? É verdade. Mas todo projetado para ser finalizado, ainda não tinha 2K, 3K, com a carta na dragadeira, que tinha efeito e tal, e fazia com que a gente pudesse movimentar rapidamente ali naquelas milhares de locações que o filme impunha a gente, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a tecnologia digital versus negativo, tá, Afonso? e que eu acho que tem que pensar no mundo da produção também, sabe? A grande revolução do cinema independente, né? Não Hollywood, se fez porque inventaram uma câmera leve, inventaram um negativo sensível, que era o 3X, inventaram a porra do Nagra. Daí você foi inventando o DAT, daí o negativo sei lá o quê. Daí você hoje não precisa mais negativo, gente, vamos falar. quando você falava para um diretor que ele tinha que filmar cinco para um, é meio como você falar para um escritor que ele não pode usar mais que cinco páginas para uma página boa, né? Então, você já limitava ali uma necessidade ou não, ou um cintilante na sua obra. daí o digital veio, você não precisa mais trocar o chassi a cada três minutos, porque tinha uma pessoinha que só ficava naquela porra daquele saco preto, e você tinha medo do laboratório ver lá, então você tinha aquele take para o laboratório, enfim. É muito mais sensível do que qualquer negativo que a Kodak jamais produziu, e a gente continua tendo uma equipe de câmera cada vez maior. Como é que a gente não usa essa tecnologia em favor da produção independente? Isso que eu quero um pouco falar, sabe? Não só uma equipe de câmera, mas as fotos de equipe no final das filmagens mostram que a equipe de modo geral se avolumou bastante. É bastante, não, Silvio, eu usei a equipe de fotografia só para implicar um pouco com vocês, né? Porque, assim, na fotografia, sei lá, porra! Mas vocês querem qualidade, tem gente! Carregando, carregando o chassi, não pode ser igual ao loader, entendeu? Porque não é a mesma coisa, a velocidade é outra, enfim. Foi só uma vírgula ali. É o assunto! Você tem que pensar, enquanto meios de produzir, sabe? A gente tem que ganhar também com a tecnologia, e não a gente só ficar prisioneiro dela. Aí, no caso, daí vamos voltar para o nosso copyright, né? Do nosso querer fazer o que a gente quer fazer versus um monopólio, versus uns caras que tiveram essas sacadas. olha só. A pergunta, a pergunta. Como devolveu o DVD rápido? Como é que a gente devolve o DVD rápido online? Eu acho que, ao mesmo tempo, o filme da Jane Campion, enfim, não vou falar da festa do Oscar, mas acho que foram também delicados com ela. mas o filme da Jane Campion, que é uma produção Netflix, que a gente viu, o único investimento que eu fiz na pandemia foi trocar minha televisão para uma muito mais foda, porque eu saquei que ia ser o nosso destino, né? Então, viram aquela televisão enorme, computação, mas olha só, caralho, eu não vi aquele filme no cinema, sabe? Eu não vi aquele filme me envolvendo naquela tela, com aquelas pessoas meio respirando com a gente, então, eu acho que a experiência da sala de cinema não vai acabar nunca. O filme já está no cinema agora. Como é que a gente consegue e daí em vários níveis, né? Nos empoderar, detesto a palavra, mas não achei outra, enquanto produtores independentes, querendo fazer o que a gente acha que a gente tem que fazer sem que a Netflix mude o nosso final e muito menos sem que, se a gente quiser fazer um sequel, a Netflix vai ser dona desse direito, sabe? Pois é, mas aí, mas aí, Renata, mas você que é a tremenda advogada e pensar, não é só a relação de regulamentar, quanto paga de imposto, não sei o quê, e quanto converte para a produção, tudo bem. Eu acho que é muito mais sério, é o sério que a Suprema Corte americana falou para a Hollywood. se vai distribuir, não pode produzir, você entendeu? Então, hoje em dia, o que está acontecendo é que a Netflix não só distribui, mas ela produz e ela está mantendo. e isso... Vou falar uma coisa horrível, mas a Globo é essa pessoa também, tá? Ah, bom, sim, sim, a gente é executiva também. Pois é, mas eu estou dizendo... Ele está tão louco que talvez hoje a Globo seja melhor, sabe? Hoje em dia, olha só, você já pensou o seguinte, hoje em dia, eles têm uma necessidade, entende? Mil pessoas oferecendo conteúdos e tal, mas vai que cai lá o Board of Direction totalmente de direita numa empresa como a Netflix. Não sei qual é o Board de Direction, não sei se existe uma tendência, a tendência deles é produzir dinheiro e produzir lucro para os acionistas, que eu me entendo. Mas vai que isso tem uma tendência muito forte ideológica. O que nós vamos fazer? Eles catequizam o mundo, entende? Da mesma forma que religiões estão catequizando o mundo, entende? Emissoras de televisão estão catequizando. Eu acho que o problema ideológico com as novas tecnologias é muito sério, pô. Sim. O Big Data, a Netflix... É uma coisa que é superconstitucional, é uma coisa de constituição. constituição. Eu acho que tem que ser pensado também, não é? Afonso, acho que a gente não pode... Eu não quero atropelar a fila da mãozinha e também não quero me afastar muito dos erros brasileiros, que o objetivo primordial desses nossos encontros aqui no Cinema Clube Casas Casais é discutir cinema e debater os filmes propriamente. Mas eu também não posso perder a oportunidade de lançar para o Cacá uma questão importante que diz respeito a uma outra faceta da personalidade dele, que é o de formulador de políticas públicas. Isso me remete a uma histórica Assembleia da Embrafilme em 1987, em que o modelo da Embrafilme estava fazendo água visivelmente e o Cacá fez naquela histórica Assembleia uma intervenção mostrando esse furo, mostrando que esse modelo não tinha futuro. E mais tarde também, quando a Lei 6281, quando o nosso órgão gestor era assim, ele começava a ser criado e o Fundo Financeiro, o Fundo Setorial do Audiovisual arrecadando tributos no próprio setor do Audiovisual estava sendo constituído, ele teve também uma participação importante. Eu pergunto, Cacá, desse ponto de vista da formulação das políticas públicas, como é que você vê o esforço que vai se fazer necessário para recompor o edifício das nossas políticas públicas quando passar esse pandemônio do atual governo? esse troço vai dar uma conversa cumprida, porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente se livra do homem aí, do Bolsonaro, fácil, fácil, mas não vai se livrar nunca mais do bolsonarismo. Fácil também não, Cacá, a gente não pode folgar, não é fácil não, tem que ter toda a concentração. Ele também não está achando, não. Não vai, não vai. O negócio é o seguinte, a gente tem que ter uma certa humildade em relação à realidade, tem que ter uma certa humildade em relação ao que está acontecendo, em relação ao povo do país, o que a gente quer, etc. Esse negócio do Bolsonaro não é só uma vitória maravilhosa da direita que conseguiu se impor, conseguiu se ocupar espaços, etc., mas é também a liberação da voz dos brasileiros que estavam querendo dizer isso há muito tempo. E o que o Bolsonaro só fez é abrir o portão para esses caras falarem o que quiserem. E esses caras entraram, começaram a falar algumas coisas que são o que eles sempre quiseram fazer, sempre quiseram mesmo. Eu acho, por exemplo, que a corrupção política no Brasil não é uma epidemia, é uma endemia. Sempre houve, nunca vai deixar de haver, nunca vai deixar de haver. Quer dizer, nunca vai deixar de haver, não, um dia pode ser que a gente consiga evitar, mas ela estava aí há muito tempo e o que o Bolsonaro fez foi somente liberar a voz dessas pessoas para não falarem o que elas fizeram. E elas queriam falar isso, era isso mesmo, entendeu? Essa mediocridade, essa pobreza, essa miséria, essa, essa, sei lá, eu não sei, é uma coisa que me dava um desgosto de falar sobre isso porque às vezes você sabe que eu não de que o cinema ia mudar a história do mundo, mas antes ia mudar a história do Brasil, ia mudar a história do Brasil, a história do cinema, a história do mundo. A gente não mudou nada, a história continua igual. Pelo contrário, acho que a gente deixou muitos buracos para que essas pessoas levassem a história para que elas sejam feitas, que elas dominassem a história. por exemplo, eu acho que é bobagem a gente ficar falando do que vai acontecer, o que pode acontecer, o que é... O negócio é o seguinte, nós vamos ser sempre vítimas do que está acontecendo, sempre vítimas de uma polícia que está estabelecida porque é isso mesmo que faz... O cinema não é a coisa mais importante do mundo para eles, para nós é, mas para eles não. Então, por exemplo, você estava falando aí no sistema americano, coisa e tal, quando o Russo tomou o poder nos Estados Unidos, ele usou para parar do cinema, ele usou o seguinte, nós vamos fazer agora uma política de três Fs, Flag Fall of Films, ou seja, nós vamos lançar os filmes americanos e através dos filmes americanos nós vamos vender não só os objetos americanos, os carros, os cheiros, os tijeros, o Diablo A4, como também vamos vender a maneira dos americanos viverem, como é que eu lembro a ideologia americana, porque tem uma ideologia, mas você não pode esquecer isso que esses filmes americanos, a Hollywood não é uma coisa gratuita, a Hollywood existe porque tem uma coisa atrás dela que funciona e que esse funcionamento leva a esses filmes que só podem ser feitos assim, quer dizer, não existe, não existe essa coisa de, ah, porque, ou, ou, tem? Tem ou tinha? Tem ou tinha? Eu sou eu, Paulo. Os americanos tem ou tinha? Eu acho que a Hollywood acabou, assim, praticamente está em crise, né, total, eu acho que a Hollywood não tem ou não. Os crimes, né, mudanças do modelo hegemônico. Mas, pois é, mas é isso que eu ia chegar. Então, é o seguinte, essas coisas vão se modificando, vão se modificando, não porque a gente quer, porque a gente descobriu que é melhor assim, que é melhor assado, vão se modificando, porque as necessidades da sociedade americana obrigam a se modificar. Sim. Na hora que você inventa uma tecnologia que permite você fazer estímulo, você passa a fazer estímulo, mesmo que você não ache bacana. Porque aquilo é uma necessidade que está na veia da sociedade, entendeu? Então, a sociedade descobriu que estímulo é uma coisa positiva para ela, e acabou, você nunca mais vai fazer com que o cinema americano se torne outra coisa. Agora, aí você tem que parar e dizer assim, como é que eu tiro vantagem nisso? Você tirou? Descobre que isso aí é uma etapa da exposição do cinema no mundo, está certo? Essa etapa pode ser vencida com, pode ser vencida logo, como? Com a entrega dos filmes para o cinema, mas ao mesmo tempo a sua, a usar, assim como o cinema está produzindo, você usa o cinema, para você fazer o cinema que você quer para o cinema lançar, e esses lançamentos do cinema serão um resultado positivo para você. Então, com esse resultado, você pode levar o seu filme para os cinemas, para as salas, porque aí você já tem o estilo para te garantir o lançamento do filme. Então, o estilo, eu acho que o estilo vai ser o grande lançamento do cinema. Acabou essa coisa do grande lançamento, das grandes, as grandes festas para lançar um filme no cinema, não vai ter mais isso, isso acabou, isso vai ser um stream, o stream é que vai fazer isso. Você vai ter no cinema o quê? Você vai ter no cinema ou o que, o que antigamente ela, o que antigamente, como é que se chamava, Paulinho? Que é a, não sei uma palavrinha que usava, que era tão boa, mas, pô, não faz mal, você vai ter o que você tinha antigamente, que era a segunda linha, não é? É, a segunda, a terceira e a quarta linha. A terceira e a quarta linha. Você vai ter isso, acabou, porque você vai lançar o filme no stream, depois você vai para um cinema desse e acabou. Acabou na primeira. É, não tem mais. Aí você tem que sentar, você tem que sentar e começar a perceber o que não tem mais e o que tem ainda. e começar, aí sim, é uma coisa fundamental, a gente começar a nos defender como país, não como cinema, mas como nação, defender a economia da nação, impedindo que você seja vítima desse negócio. Então, você tirar proveito também disso. E tirar proveito como? Estabelecendo determinados critérios para isso acontecer, criando uma legislação como na França existe, como na Coreia existe, como em todos os países onde o cinema está se desenvolvendo existe. entendeu? Isso que são, os próprios Estados Unidos têm uma legislação para isso, entendeu? Uma coisa que todo mundo sabe disso, não estou contando nenhuma novidade, mas na verdade é o seguinte, o cinema americano não acabou nos anos 40 quando surgiu a televisão, porque a lei americana obrigou os caras a fazerem filmes, porque é isso que a Renata falou que era o seguinte, você tinha que fazer o seu filme, você tinha que fazer o seu... As televisões não podiam produzir tudo o que elas passaram, elas podiam produzir, vamos dizer, sei lá, 20, 30, 40% do que elas eram compradas por a televisão. Isso criou o hábito do Fred Werck, de você passar o suporte, a notícia, as coisas que estão acontecendo na cidade ou no Estado, e também, e aí, e aí você vai dizer, você tem que se contentar com isso, senão não adianta você querer forçar a barra e fazer mais do que isso, você não consegue, não tem mais como, entendeu? Não tem mais como o que nós temos que fazer no Brasil, eu estou convencido disso, nós temos que fazer no Brasil, não é assim, ah, agora vamos fazer filme por filme, não é isso não, mas você criar, como você, como a Renata falou que a Lei Sarney criou durante uma certa época, você criar um sistema legal, estabelecido em lei, que permita a vocês sobreviver, que permita a vocês se impor no seu mercado, como os franceses fazem, como os espanhóis fazem, como os italianos fazem, como os coreanos fazem, como uma pessoa de gente no mundo faz, entendeu? Quem não faz, não tem cinema nacional, não tem cinema nesses países que não fazem isso, então o que nós temos que fazer não é lutar contra o streaming, isso é besteira, nós temos que lutar contra fogo que o streaming está se impondo no Brasil. Eu estou com a minha mão levantada, não tem problema, e até agora não... Eu estou aqui, não tem problema. Eu estou aqui, eu estou aqui, a Renata e o Paulinho estão com a mão visivelmente levantada na tela, eu vou dar uma palavra para eles nessa ordem, em seguida você, que foi a primeira que levantou o ícone da mãozinha, e aí a gente segue discutindo somente Deus e a Brasilia. Exatamente, eu não quero saber distribuição, nem patrocínio, nem nada, eu quero saber do filme. Tá, eu vou falar rapidinho, eu vou falar duas coisas, rapidinho. eu vou falar rapidinho, exatamente para a gente entrar no... São duas coisas que eu não entregaria o jogo, eu não jogo a toalha ainda, eu pego o que o Afonso falou, tecnologia, a tecnologia que o stream usa, é uma tecnologia muito mais avançada do que o HD, do que a televisão, etc. O que mata, o que matou, o que foi o grande, o grande diferencial deles foi o Big Data, que pegou e pegou os endereços de todo mundo e transformou no banco de dados e sabe o gosto de todo mundo e fez isso uma coisa esquisitíssima. Agora, eu lembro a vocês de uma coisa, eu acho que a guerra não está ganha, não está perdida, melhor dizendo. Seguinte, eu vou dar um exemplinho para vocês, tá? Vamos dizer o seguinte, há seis meses atrás, alguém ia dizer, alguém ia dizer que o Uber estava acabando, que o Uber ia ter problema na Inglaterra, que ia fechar na Inglaterra, que ia fechar na França, que está diminuindo aqui no Brasil e está pedindo e vai sair do Brasil, os taxis estão voltando de novo. Aí, eu falo o seguinte, quem foi que fez a luta contra o Uber no Brasil? Os taxistas. Todos os taxistas eram pessoas que tinham um... falavam a mesma coisa, tinham uma voz de... uma bandeira que qualquer um que entrava eles já iam falando. O filho não dá para você não pagar, esse aqui não sabe o que é, que Uber é isso aqui. Enfim, isso aí que eu dei assim, eu não jogaria a toalha agora, eu acho que ainda é cedo, tudo bem, eu acho que o Cacá está certo, vamos aceitar a realidade, a realidade é essa, mas não é só essa, eu acho que o sistema tem o seu espaço, que vai continuar com o espaço nobre, ontem eu vi na Folha alguém dizer assim, olha que maravilha a tecnologia da Smart TV com a imagem de Pantanal, meu Deus do céu, eu nunca vi nenhum jornalista falar da maravilha da tecnologia do IMAX, do cinema digital, da melhoria do som que teve nos cinemas, por aí ninguém fala, também... Você quer fazer uma intervenção muito rápido, agora eu vou fazer de passar para o Renato e em seguida para o Daniel. Acabou, acabou. Então vou fazer uma intervenção rapidinho. Obrigado, desculpa. Obrigado, a palavra mágica que eu queria ressuscitar aqui o tempo inteiro nesse debate é produção independente, tá? Eu acho que essa é a nossa palavrinha mágica, não interessa onde a gente está. Eu me lembro, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, a gente estava em Cannes, não vou me lembrar o nome do cineasta canadês, Foda Salhado, que estava lá no júri, porque eu sou péssima de nome, e a gente já estava aqui nesse... Enfim, a gente já estava meio mal, porque a gente sempre está meio rostezido. E esse cara falou assim, não, mas a produção independente americana não tinha nem streaming, era o mundo TV paga, era o mundo TV independente. Quem produzia o cinema independente no Canadá há 15 anos atrás eram as televisões e eram independentes. Isso acho que é a nossa palavra chave. Em relação ao Netflix, eu acho, vou falar de outra tecnologia que a Netflix domina como ninguém, é muito melhor que a Amazon, que a HBO, HBO Max, a puta que pariu, o caralho, a quatro, que é aquela porra daquela tela inicial da Netflix, que é esperta. E a gente já tentou várias vezes, sei lá, eu estava junto com o Cacá no Conselho Superior de Cinema, quando houve quase um acerto de uma mínima regulamentação do streaming e a produção independente. E foram três meses de trabalho com produtores, Netflix, Globo, Canal Aberto, enfim, todo mundo estava ali, o distribuidor independente. Estava ali, o distribuidor independente. Esse projeto foi jogado no livro. Esse projeto foi jogado no livro. Tem uma voz com a Renata. Vamos deixar a Renata terminar a intervenção dela para a gente passar a palavra para o Marial, porque a gente está há muito tempo e seguir discutindo Deus é brasileiro. Silvio, espera aí. Silvio, peraí. Eu vou dar atenção. Espera aí, espera aí. Fala, fala. É que a gente já esteve muito próximo de um início de regulamentação do streaming no Brasil quando foi jogado no lixo na frente de todos nós. Alguns estavam lá, outros não, dizendo que aquilo não era uma decisão unânime, como se unanimidade não fosse sinônimo de autoritarismo. Na democracia, nós temos consensos. Então, teve um grupo de trabalho trabalhando três meses para um consenso que, infelizmente, o Ministério da Cultura na época jogou no lixo dizendo que não era unânime. Eu estou tentando aqui e ressuscitando a toda hora essa ideia da produção independente, que eu acho que é o nosso... Enfim, que é onde a gente pode inventar uma nação, porque o American Way of Life não só é o maior poder que os Estados Unidos têm, mas até hoje é só um mito de civilização, porque os Estados Unidos não têm nada a ver de verdade com o American Way of Life. É uma sociedade complicada, agressiva, Níqua, enfim, o American Way of Life é só um mito de construção da sociedade americana. E nós, enquanto brasileiros, enquanto um país que é quase um continente, nós temos alguns mitos de formação que não são verdades que a gente pode botar para o mundo. e só uma voz independente, só vozes independentes podem botar isso para o mundo. E acho que é por isso que tanto a esquerda quanto a direita têm tanto medo da gente, tá, gente? Porque a esquerda tem medo por motivos, enfim, já ouvi vários que num país que não tem escola e comida, cinema é um supérfluo, é um adorno, como medo concreto da direita com o que a gente pode fazer. Então, eu acho que a nossa voz é a da independência de um país múltiplo, que tem que barrar, como Afonso falou, esse monopólio da comunicação, que tem que impor limites a um sufoco do streaming americano, que faz da gente condena a gente a ser prestadores de serviço e a gente achar o nosso lugar, porque o nosso lugar, quando a gente acha, dá dinheiro. E daí vou voltar para Deus é Brasileiro e passar para Maria Alva, porque Deus é Brasileiro é um filme que pouca gente acreditava. E olha só, ele me pinga dinheiro até hoje, olha que fofo! Maria Alva, Afonso, você concorda que devemos passar a palavra para Maria Alva inscrita com a mãozinha para entrarmos na... Deus é Brasileiro? Eu não tenho nada a ver com isso não, você é cara. Não, é claro, mas é que quando eu anunciei que terminada a intervenção do Paulinho, a Renata estava querendo se manifestar e na sequência passar para Maria Alva, eu senti que você tinha um outro encaminhamento. Não? Então, por favor, Maria Alva. Parávra sua. É o seguinte, é pouca coisa que eu quero falar. A adaptação cinematográfica sempre é um tema incrível para mim, já dei aula, continuo querendo dar aula sobre isso e eu queria perguntar ao Cacá como é que foi para ele transformar um pequeno conto do João Ubaldo, aquele santo que não acreditava em Deus, no filme Deus é o Brasileiro, porque eu acho que o filme tem uma coisa incrível que foi para nós mostrar o Brasil, porque você mostra a quantidade de imagens, o Javuatão e todas aquelas coisas que ele conseguiu ir até lá para filmar, são imagens que eu nunca tinha visto, tinha muito ouvido falar, mas nunca tinha visto no cinema. Então, o filme ficou uma coisa imensa, muito mais do que o conto do João Ubaldo. Mas como que foi que começou isso? Queria saber se o Cacá pode falar um pouquinho sobre isso. Agora, Afonso e Silvio, eu acho que a gente devia fazer um debate só sobre essa questão do streaming e da distribuição e tudo mais, porque o Scorsese diz que o streaming está acabando com a linguagem no cinema. Eu acho que esse assunto também é bastante importante para se falar, não misturando com o Deus é brasileiro, não. Então, será que o Cacá está aí para falar isso? Eu estou aqui, sim, estou aí, vou falar, estou achando de discussão, Mariana, você então? a pergunta é essa. Como é que você transformou o ponto do João Ubaldo? Na verdade, vou dizer uma coisa que eu já disse e não sei se você chegou a ver esse estilo do jornalismo. Eu disse na época do lançamento que, na verdade, eu queria fazer um filme baseado no livro do João Ubaldo, quer dizer, juntando todos aqueles pontos, aqueles personagens maravilhosos, fazendo um filme sobre aquele espaço e tudo aquilo que havia nos contos do João Ubaldo. Aquilo é um livro de contos que é raro do João Ubaldo e do João Ubaldo em geral encerra em tudo. Não sei, não sei, longas dissertações, não, e ali não, ali eram contos. Eu queria juntar esses contos todos e fazer um filme sobre aquele espaço. e eu lhe confesso que eu não consegui fazer isso, eu não conseguia juntar nada. Não sei o que que ouve, mas me paralisou, eu não conseguia juntar aqueles pontos. Eu já juntei coisas muito mais complicadas, muito mais difíceis, aquilo ali era só de um autor só que estava do meu lado, que podia muito bem pegar aqui, mas ele também achou que era difícil transformar na história. Só nós me descrimos disso. E eu resolvi escolher um conto do qual ele desenvolveu o filme. E o conto que eu escolhi foi aquele homem que não acreditava em Deus, o santo que não acreditava em Deus. Aquele conto, ele tem uma coisa maravilhosa, que é uma permanente inversão da realidade. Quando ele fala da realidade, ele está sempre falando invertido sobre a realidade. São sempre coisas invertidas. Isso me dá um... ... ... ... ... Muita coisa também do filme, não só o filme é baseado no conto dele, mas também o trabalho dele em cima do conto, a adaptação que ele me ajudou a fazer. É claro que eu acidei o a adaptação, porque fui eu que fiz, mas ele me ajudou muito, ele me deu várias ideias que foram fundamentais para sair aquele filme, sair aquele roteiro que saiu finalmente. Então, na verdade, o que eu posso te dizer, para se ficar na resposta, é que eu queria fazer um encontro, um filme dos livros, um filme do livro, juntar aqueles contos, pelo menos metade daqueles contos e fazer uma grande misturar aqueles personagens maravilhosos, três personagens maravilhosos ali, né, e fazer um filme. Mas eu não pude fazer isso, eu não consegui fazer isso, então eu fui naquele encontro e trabalhei com um bolo naquele encontro para o roteiro do filme. Foi isso que eu fiz. E a ideia de sair pelo Brasil, afora? Olha, essa é a coisa que eu mais gosto do filme. Eu também, acho incrível isso. Deus, é o Brasil. O Brasil também é assim, entendeu? O que aconteceu? O Paulinho é meio distribuído do meu trabalho no cinema. Eu gostei muito de inventar coisas na hora, né? Então, como é que eu invento as coisas na hora? Eu não posso inventar as coisas na hora gratuitamente, então eu tenho um roteiro, eu vou trabalhar sempre com um roteiro, mas dentro desse roteiro tem cenas que eu sei que eu posso inventar coisas que não estão no roteiro. Então, no Babá Brasil, por exemplo, toda aquela coisa em relação aos índios, na esclava, aquilo tudo é inventado na hora, porque eu nem sabia que eu ia encontrar aquele vídeo. Aí, enquanto isso, eu fiz, então, comecei a criar aquela coisa. No Deus da Brasileira, é a mesma coisa, tem várias coisas que foram mais ou menos boladas na hora mesmo, que não eram nem boladas, porque a realidade sempre era mais poderosa do que o roteiro, porque a realidade daquela hora se impondo ao roteiro. E isso, por exemplo, muitas coisas que a gente não desasse na hora, transformasse, usasse personagens, não ficava previsto, entendeu? Então, isso foi fundamental. E isso, por exemplo, em termos de diálogos do filme, era muito importante, porque tudo que as pessoas diziam no meio do caminho, eu anotava, porque tinha coisa ali que eu nunca podia imaginar que as pessoas diziam daquela maneira. Claro que eu consultava um baldo antes, eu posso botar isso no filme, ele pode. Onde era mais e mais fui amado do que eu, que ele topava matar tudo, por ele, ele batava tudo. Então, isso aí foi fundamental, foi fundamental trabalhar dessa maneira. e aí eu escolhi o lugar que eu fui, eu comecei, na verdade, eu fiz o filme ao contrário, eu comecei no Tocantins, no Tocantins, eu comecei a filmar no Tocantins, aquela região lá da, como é o nome daquele lugar, Renato? Salapão, meu amor. Salapão. Aquele lugar lá maravilhoso, o Salapão. E aí a gente comecei a pegar personagens que nasceram ali, nas filmagens, nas filmagens, eu vou contar duas histórias engraçadas. Do filme, do filme. Do filme, claro, olha só, eu estou totalmente de acordo, Afonso, Silvio, César, por favor, façam depois um debate sobre políticas públicas. Na semana ABC. É, enfim, duas histórias maravilhosas. A gente fez uma primeira viagem para o Jalapão, Afonso nem estava. E era wild, era uma coisa bem louca. A gente ficou numa fazenda que tinha sido desapropriada pelo governo do Tocantins, que era uma fábrica de cocaína, tá? Então, eram parides triplas, cheias de bala, e sacaram que tinham muito tráfego aéreo num lugar que não tinha nada, gente. A segunda unidade, lembra, Afonso, que era o Monte, o Rodrigo Monte, eles fizeram uma segunda unidade lá no Jalapão, sei lá, um time lapse, uma coisa dessa, e três dias depois eles se lembraram que tinham esquecido dos praticáveis, eles voltaram e estavam lá, era um lugar que não tinha gente, era assim, era um lugar que realmente se você for querer fazer uma fábrica de cocaína, lá era um lugar que era zero habitante por quilômetro quadrado. Bom, daí entre a gente ver esse lugar e a gente filmar, a gente já conseguiu que essa fazenda lá do tráfico virasse uma posada, porque quando a gente foi a primeira vez, a gente comia, sei lá, um churrasco na varanda, tinha um morcego, era foda, então já era uma posada. E no celular, a gente filmou em 2001, 2001, quando teve o 9-11, eu estava indo para Palmas, lembra, Afonso, você que ligou, também, terceira história, já passou na frente, no 9-11, ia ser assinado em Brasília a criação da Ancine. Cacá e o Senhor Brasileiro, todos já estavam desde a véspera, no 10-09, em Brasília para assinar a Ancine, eu estava chegando de manhã para a assinatura da Ancine, depois eu ia para Palmas. E quando eu posei em Brasília, o Afonso me liga, dizendo, você está vendo o que está acontecendo? Eu disse, não, eu acabei de chegar em Brasília, eu estou no táxi. Não, olha só, teve uma porra no World Trade Center. O Cacá já estava no hotel, quando teve o segundo, eu já estava no hotel, o Afonso ligando, porque ele já era conectado com a Mir, com a NASA, com todo mundo, já dando as notícias, não, ele só um ataque, terroristas, caraca, olha, não teve Ancine, nenhuma, daí, sei lá, alguém entrou no nosso caso, isso deve ser Maldição do Glauber. É o Glau. É o Gustavo, não é o Gustavo? É a Maldição do Glauber. É verdade. Enfim, tudo foi suspenso, caiu o cinema, ficaram lá em Brasília, eu fui para Palmas, a internet, naquela discada, sabe, coisa de... Não tinha Globo News, tinha nada, tentando saber o que tinha acontecido em Nova York, três horas depois. Bom, daí, Jalapão, etc, etc, daí, a locação escolhida ali, que Deus encontra o cara que não queria ser santo, daí vamos achar onde é que Deus chega na Terra. E, ao mesmo tempo, tinha uma descrição muito precisa no roteiro, que era a cena da borracharia, onde começa a ação, né, do filme, que é o Taoka botando aqueles preguinhos ali, mas era uma geografia muito específica, porque era asfalto, um pouquinho de terra onde estava a borracharia e o mar. E a gente também já tinha decidido que a cidade grande era Recife. Então, para mim, produção, eu queria achar esse lugar que Deus chegava, essa praia da borracharia, tudo ali, né, em Pernambuco, e não tinha, a gente alugou um carro e estava só eu e o Cacá. A gente alugou um carro, foi para cima, foi para a ilha de Tamaracá, foi para o Zalquia, daí a gente começou a descer em direção ao Alagoas. Paramos em todas as praias, gente, todas aquelas praias incríveis, as mais selvagens, carneiros, nada, não tinha aquela porra. quando a gente passa, bem-vindo ao estado de Alagoas, a primeira praia, é a praia onde está a borracharia, né, o seu Cacá alagoano, de PT ali, neurônio, essa gravação, caramba, está aqui, já paratinga, né, Afonso? Está ali essa situação específica do asfalto com a terrinha que dá a borracharia e a porra do mar com aqueles coqueiros e aqueles azuis. É aqui, então vamos ficar em Alagoas. Daí fomos indo e chegamos ao extremo do estado, no extremo sul, na Foz do Rio São Francisco. Só eu, Cacá, daí tinha o secretário de cultura, que é o Beto Leão, que fez Chica da Silva, que era uma figura maravilhosa, Celso Brandão, um fotógrafo maravilhoso que estava junto com o Cacá no Baibá e todos os filmes que a Conce conhece. Fomos a, daí fomos indo, né? Quando a gente chegou na Foz do Rio São Francisco, olhei, olhei para a casa, Cacá, Deus está chegando aqui nesse lugar. Isso aqui é um lugar que a gente fala, porra, Deus existe e tem uma piscininha para a gente filmar, não era, Afonso? Maravilhoso. A gente botava a câmera ali, botava aquele Deus chegando e sentia o mar aberto. ao mesmo tempo, sentava 10 minutos da última cidade da Foz do Rio São Francisco. Penedo. Não, Piaçabuçu. Penedo era mais a que lembra que o nosso homem Antena ficava em Piaçabuçu, onde a gente fez aquela cena linda do Lirinha falando aquele texto de Deus. Enfim, era onde eles partiam. E daí, bom, corta, daí vou contar duas histórias. Primeiro, em ordem. Pia Produção, Scout, porque agora chama Scout, né? Daí, assistente de direção queria acabar com a minha, nossa, locação da Foz, porque o celular não pegava a gente. Daí, eu quicava, como assim o celular não pega? Foda-se o celular! A gente tem um lugar perfeito para fazer essa porra, esse mar aberto que não é mar aberto, que te dá uma dimensão. Você está louca! O cinema começou há 120 anos, olha só, foda-se o celular! O primeiro instrumento de trabalho foi ficha telefônica, tem essa de celular. Bom, esse foi o primeiro choque, daí a equipe toda ficou nervosa e deu tudo certo, né, Afonso? A gente não perdeu um dia naquelos deslocamentos. E no Jalapão, que a gente começou pelo Jalapão, já tinha posada, já estava tudo lindo, mas era um lugar meio inóspito, então a equipe que foi era Micra, porque atolava, sei lá o que, porra. E o elenco também era mínimo, eram o Fagundes, o Wagner e o Bruce, mas o Santo, o Helmuth não tinha elenco. E aí, a gente também não tinha comunicação com o Jalapão, e ali no celular nem pensar, tinha um Global Star que passava cada 12 horas, você mandava um sinal de pulmagem, enfim. Então, foi a equipe, filmava uma semana no Jalapão e depois a gente se encontrava em Palmas com o resto do elenco, Paloma, etc., Carvana, para começar a coisa do Tocantins. Nesse inteirinho, eu recebo uma mensagem de fumaça dizendo que a equipe inteira ia se demitir, porque era uma encrenca fumar naquele lugar, que o caminhão de luz tinha atolado, que era foda, que tinha cobra, que, enfim, aí, eu falei assim, bom, quem não pode se demitir, né? O recado que eu recebi era que todos iam se demitir, da equipe pequena, quem não pode se demitir? O Afonso, o técnico de som, o Fagundes, o Wagner, o Bruce, eu tenho uns sete na lista, esse eu não posso viver sem, o resto dane-se, se demitiram e está ótimo, está ótimo não, mas a gente segue, o que fazer? Vamos fazer um kit amor para essas pessoas que vão chegar no hotel em Palmas, que era uma merda, mas já era um hotel em Palmas, com ar-condicionado, fui na única delicatessen na época da cidade de Palmas e fiz kits amorosos para essas pessoas. Ficou assistindo um vinho, um chocolate, uns frios, e daí os chocolates, daí o último era a cesta do Fagundes, Deus, né, gente? Deus. Fagundes, eu, enfim, quando eu fui fechar com o Fagundes, o Fagundes não tem empresário, a secretária, não tem nada, é ele, né, abre a porta, caralho, Deus, vou ter que fechar com Deus, Deus, né? Deus era o último kit, era mais caprichado, e disse, não, não tem mais chocolates importados, mas tem chocolate belga, que incrível, chocolate belga está ótimo, põe no kit do Fagundes. Renata, eu preciso passar a palavra para o Alexandre que levantou a mãozinha, você pode... Deixa eu só acabar a mãozinha, é engraçado. daí chegaram em Palmas, tudo isso era mentira, todos eram felicíssimos, Afonso Felicita, todos eram felicíssimos, mas estavam os kits, daí vieram todo mundo descendo para jantar no hotel lá em Palmas, e, ah, que bom o kit, que legal, você gostou, daí vem Deus, Antônio Fagundes, tinha que passar dez dias, uma semana no salão, daí desce a escadinha do hotel, e fala assim, nossa, Renata, adorei o kit, mas eu não estava tão a perigo assim, como tem? Você me deu os chocolates do Kama Sutra, como? Os chocolates belgas do Fagundes, eram todos, 20 posições do Kama Sutra, e eu não tinha intimidade, não estava dando mole, então, desculpa, eu só queria dar um chocolate belga, enfim, mas era um filme que tinha tudo para a produção dar errado, e a produção deu toda certo, não é, Afonso, Cacá? Foi incrível, porque deu muito certo, a gente não atrasou nem um dia. Genial. Alexandre, você, obrigado, Renata. Kits importantíssimos esse. O que o português quer falar? Fala aí, português. É mesmo com tu que eu quero falar. Comigo? Essa porra de fotografia desse filme, não, a minha pergunta é praticamente a mesma que a Maria Alva, mas em direção à fotografia, eu gostava de saber como é que com toda a equipe foi formulada essa fotografia, desde a escolha do quadro, a composição, movimentos de câmera. Não tem nada disso, rapaz. Ah, é toda invenção, já é mais Netflix. Não, a fotografia ali era a produção, porque a fotografia desse filme é a escolha do Cacá e da Renata. Do local, é isso que eu estou. Não, porque, não, falando sério, Alexandre, obrigado, porque você está me fazendo um, sei lá, um agrado e sempre você sabe, tem esse ditado, você joga água nas costas do pato, a água não entra, mas o pato gosta, né? Bom, agora, tem planejamento fotográfico, se eu fiz o planejamento fotográfico, talvez no Dragão da Maldade, esse planejamento fotográfico, tem realmente coisas da revelação e uma série de coisas que a gente não vai entrar aqui, porque são muito nerds, né? mas, sinceramente, a fotografia desse filme foi o que a Renata descreveu antes, é a escolha do amor do Cacá pelo Brasil e a possibilidade da gente ir lá fotografar... Esse cara é muito modesto, não pode estar sendo modesto demais. O filme foi feito em Panaví, João. Ele foi, mas era leve. Era lindo. Era leve, leve. Agora, eu só quero contar uma piada, porque às vezes histórias, essa coisa da demissão da equipe e os problemas de você filmar no Jalapão, você lembra que é uma coisa do céu mudando? todo mundo... Aí o César hoje me perguntou tem muitos efeitos visuais. Tem não, aquilo foi feito na câmera. Foi, César. Então, o negócio é o seguinte, tem a coisa do time-lapse, que é a coisa do Deus, que manda, porra, vira aí o troço e tal. Então, era uma Panaví, um segundo corpo com intervalômetro que ficava fotografando um quadro, sei lá, para o segundo. Mas aí ficou uma galera no lugar que nós enquadramos, era aqui o segundo grão. Então, tinha que fotografar e tinha que começar, digamos, à tarde, aí vinha a noite, porque você via as estrelas, essas coisas. Aí a galera pôs uma Kombi ali, comidinha, não sei o quê, pôs a câmera fora e foi fotografando. Chegou a noite, chegou a noite, apareceu uma onça, porque chegou no tempo da comida, a galera se fechou na Kombi e não queria sair mais, nem de dia, porra, e a câmera lá, tchau, tchau, tchau. E eu acho que tem uma cena, eu não me lembro disso, que a onça passa na frente do time-lapse. É, não passa, não, mas a onça provavelmente foi o que deixou eles deixarem todos os praticáveis lá que a gente só recuperou. Ah, é, pois é, porque tinha isso, então era um lugar para chegar no jamação, era um caminhão do exército, sei lá, israelense, que tinha umas rodas enormes. Que passavam. Que passavam, porque não era uma coisa seríssima, aquilo foi filmar. a fotografia, desculpe, Alexandre, mas é mais isso e a beleza do Brasil, essas coisas que a gente trai, quer dizer, descoberto por eles anteriormente, mas fotografada, de uma forma bem fotografada, tudo bem, obrigado, mas não é assim, porra, vamos planejar. Não, tinha coisas que foram planejadas, evidentemente, porra, quando usar isso, quando usar aquilo, mas a coisa é a seguinte, havia dificuldade, mas o prazer de ir para esses lugares, a Renata me lembra disso, nós saímos dessa cidadezinha para fora do Igaçu, nessa piscina, numa canoa, e o trajeto, era um trajeto maravilhoso, porque você está no meio, quase uma coisa meio amazônica, mas é marítima, entendeu? uma vegetação toda própria, você tinha que chegar lá pela água, e aí, de repente, o mar voltava, então, tinha todo um estudo de horas, de maré, para ficar nessa piscina, para aquilo virar uma piscina, porque, de repente, o mar invadia, não é? se lembra, se lembra, a gente tinha que sair... olha, eu tomei pá, dependendo da maré, da entrada do rio, a saída do mar, você tomava banho, enquanto eles estavam filmando de um lado, eu dava mergulho do outro, porque era um ístimo, não é, Afonso? É, era um ístimo. Eu tomava banho do outro lado de mar com água doce. É. É uma loucura. Esse lugar é um lugar absolutamente maravilhoso, não é? Absolutamente maravilhoso. A gente tinha que saber do Afonso, enquanto planejamento fotográfico, Alexandre, foi deixar... A gente nunca ficava muito tempo em cada locação, não é? É. Nem em muitos estados e nem em muitos locais dos estados. A gente também se deslocava nos estados. E eu acho que a grande sabedoria do Afonso de traduzir o desejo do Cacá foi de fazer um aparato muito leve. Um pouco a gente estava falando como usar a tecnologia, né? A gente já tinha, a partir do princípio, que era um filme que ia ser finalizado em HD e foi o primeiro. É. Mas era muito leve o deslocamento, sabe? E isso foi fundamental para que o filme não só fosse realizado no tempo que ele foi, como tivesse esse frescor. É. E tinha um guerreiro, que é o Gustavo Hádico. Gustavo Hádico. A nossa equipe é incrível. Aliás, são dois filmes depois. Eu tenho uma raiva danada. Ele não sabe disso, do Nervosinho. Como é que era o nome, segundo unidade? É, o Rodrigo Montes. O Rodrigo Montes, que é um tremendo fotógrafo, foi meu assistente muitos anos. A gente chama ele de Nervosinho, porque ele é muito tenso. Mas ele tem uma fotografia incrível. Então, fotografia de segunda unidade é sempre a melhor coisa do filme, assim, beleza, porque o cara pega o entardecer, pega o time-lapse. isso aí, como você, pô, Alberto, que coisa linda, não sei o quê, aquela cena e tal. Era do Rodrigo. Isso aconteceu no Love in the Time, Amor no Tempo de Cora, era a mesma coisa. Tem uma cena, tem um cara, um pescador, jogando uma rede no entardecer. Que coisa linda, Afonso. Aí eu falei, ah, é, obrigado. Era do Rodrigo. Eu acho que todo diretor de fotografia tem raiva do pessoal de segunda unidade, porque... Porque não tem ator, não é? Não tem ator. Sim. Cacá, eu queria fazer uma pergunta para o roteiro, sobre o roteiro, fazer uma comparação, uma coisa rápida. Seguinte, por exemplo, comparando o Deus brasileiro com o Todo-Poderoso, olha só, que coisa curiosa que eu estava vendo, eu aproveitei para ver os dois filmes agora. O início, quer dizer, primeiro, o Deus brasileiro, o Deus é brasileiro, é estressado, todo mundo cobra ele tudo, enquanto que o outro não, o outro ganha o direito de ser Deus para fazer algumas pessoas felizes ou não. Mas a aparição, dos dois, é que eu acho, parece que houve uma inversão. Geralmente, o cinema brasileiro, que quando precisa de um grande efeito, ele parte para a simplicidade e faz um grande efeito. eu acho que com o Deus brasileiro, você escolheu para a aparição de Deus, para a confirmação dele como Deus, um grande efeito dos peixes, na multiplicação dos peixes, etc. e tal. Enquanto todo poderoso, Deus aparece em cima de uma escada, num teto todo pintado de branco, e o ator surge e é um negro com toda a simplicidade do mundo. Quer dizer, isso te passou pela cabeça sua, do mal, alguma coisa assim? Não, não passou. Eu nem pensei nisso. Realmente, eu acho que eu nem tinha visto o filme ainda, Paulo. Não, o Deus é antes do todo poderoso. Sim, é antes, é antes. Mas é que o conto do Baldo, a Mariela falou muito bem, o conto do Baldo era um conto de três páginas, sendo que uma e meia era a descrição dos peixes na Baía de Todos os Santos. É lindo, aquela cena é linda. Aquela coisa daqueles peixes era uma coisa muito orgânica, fora que a bíblica, não é? É, é conhecida, é cristã. Mas é porque no conto, realmente, a presença dos peixes é muito, enfim, a metade do conto são os peixes. É, ali tinha os peixinhos e efeitos visuais, porque o César me perguntou isso, que é o grande trabalho daquele menino do São Paulo. Marcelo. Marcelo Siqueira. O Sica, do Sica, o Sica. Não, tinha aquele baiacu que tinha que inchar, lembra? Hein? Tinha o baiacu que inchava, aquele menino que pescava baiacu. Ah, é, é. Tinha um isopor de baiacu. Aquilo é lindo, Pessoal, só nos restam 20 minutos de tempo de gravação e eu queria aproveitar a oportunidade para o Cacá, a Renata, se manifestarem sobre a seleção do elenco, que é um elenco notável, não estou me referindo só ao Antônio Fagundi, ao Wagner Moura, mas também a Paloma Duarte, Bruce Gomeslepski, o Stefan, a rápida participação do Carvano, quer dizer, como é que foi o processo que resultou num elenco de nível tão alto? Na verdade, o que deu trabalho foi os principais, os três principais, que era o Antônio Fagundi, que eu convidei para um dos primeiros que eu convidei e ele topou logo, não teve problema nenhum, depois o Wagner Moura foi o resultado de uma função de desistência, assim, não, Renata, uma função de... Já tinha visto a máquina, né? Eu também vou contar uma historinha, pode, Silvio? Pode. Pode, claro. 20 minutos. Eu acho que eu vou escrever um filme, Renata, e suas histórias. Depois eu queria ouvir o Zeca, que tem os estilos mais lindos do mundo desse filme. Mas o Wagner, a gente tinha visto ele na máquina, e ele era genial, e ele tinha feito uma participação no filme do Walter Salles, Abriu Despedaçado, fazia uma ponta de um dos irmãos e tal. E a gente começou os testes, enfim, Deus foi logo de cara, né, Cacá? Eu acho que não teve discussão, mas ali o Taoca tinha que escolher a Taoca e a Madá tinha que vir meio depois do Taoca, né? Então foram os testes. E o Wagner tinha uma pinta, tá, gente? Ele tinha uma pinta aqui no queixo. Está gravando, mas foi. Quase ele, Johnson. Quase o quê? Quase ele, Johnson, aquele ator da pinta. E daí, olha, Wagner, está ótimo, mas olha só, você não pode ter essa pinta. Desculpa. Com essa pinta, eu não vou contratar você, eu pago para você tirar essa pinta. Daí o menino baiano ficou sofrendo durante uma semana. Mas olha só, só contrato sem a pinta, mas é o banco tirar a pinta. Simples como isso. Coitado, coitado do Wagner. o Fernando, quero o Boce. Coitado, como é que ele está agora? Mas ele ficou com uma pequena cicatriz, como ele demorou uma semana, baiano ali sofrendo, e foi logo para o sol do Jalapão, ficou uma pequena cicatriz que ele tem até hoje, que é aqui, onde eu tenho um pouco essa pinta. Mas eu tirei a pinta de Wagner Moura. Mas ele ficou com a sua pinta, não é? O meu é meio cravo, mas ele está ali resistente. Mas tirei a pinta de Wagner. O Wagner era um desconhecido, sei lá, quando o making of do Canal Brasil, por favor, dá para entrevistar o Wagner? Mas olha só, entrevista, cara, o cara é co-ator principal desse filme. Não dá, gente. Olha só, a gente começou aqui até falando de ego, todo mundo tem ego, porra. E durante o lançamento, acho que daí Paulinho se lembra, o Wagner ia, ninguém sabia que era o Wagner, o Wagner era com uma camiseta, ele ficava assim, ninguém sabe quem eu sou. Você já sabe. Ele entrava, ali atrás, a gente começou a expressão, a gente foi descendo, igual o filme, Tocantins, Pernambuco, Alagoas, Salvador. Chegou em Salvador, ele já era uma estrela, porque ele entrava, e quando ele saía, o neguinho ia em cima do Wagner. Temos que arrumar umas camisetinhas maiores, melhores para você, Wagner. Você está sendo muito fotografado. E foi uma coisa incrível esse elenco, e a Paloma veio depois do Wagner. Enfim, foi um sonho. E os atores são meio fetiches do Cacá, porque o Stepan e o Carvana são... Só a Zezé que não está nesse filme, o resto está todo mundo. Mas é uma pena que o Stepan queria vir hoje e também fez aquela pergunta. Onde é a Casa de Casal? A Laranjeira, não é? Porque o Paulinho foi lá, sabe, Renata? Bateu na porta. Só devia um feijãozinho para ele. Olha só, Paulinho, eu perguntei, vem cá, Afonso, dá para descolar uma vaga ali? Queria descolar a vaga do outro lá, do Eduardo Sigueira. Claro que não, só... Eu vou parar a porra do carro. Gente, isso aqui é uma espécie de uma Netflix dando os tempos passados. Deixa o Cacá falar. Não, eu estou preocupado que o Silvio já falou aí que está acabando, faltam 20 minutos, já deve estar faltando 10, 5, sei lá. Ah, mas o Zeca tem que falar. Nossa, o Silvio maravilhoso para os passados são incríveis. Fala, Zeca. Fala. Então, vamos lá, Zeca. Posso estar me ouvindo, todo mundo? Todo mundo. Eu estou adorando esse encontro porque essa filmagem foi das coisas melhores que eu já vivi. Foi uma produção extraordinária, toda a viagem, toda a história, como o filme depois ficou pronto, aquilo tudo. E a Renata antes falou que ela teve que fazer um mimo amoroso para aplacar o sofrimento. Eu me lembro que, quando a gente voltou da viagem toda, chegou aqui no aeroporto, ela estava recebendo os passageiros com uma garrafinha de champanhe para cada um, que também foi uma coisa tão amorosa. E, para mim, como fotógrafo, também foi um espetáculo porque, puxa, fotografei demais e eu acho que as fotos tiveram sucesso, bom aproveitamento e tudo. E eu tenho aqui que eu vou mostrar uma foto que eu acho que sintetiza todo o sentimento que teve aquela produção. Mostra aí, professor. Pode compartilhar. Compartilhe aí, Zé. Vocês não estão vendo? Não, não. Claro que não, gente. Como não? Eu vejo aqui na minha... Você clicou em compartilhar? Não, mas é isso aí? Ah, claro. Aí. Deixa eu ver. Se você puser a minha carinha aí, você vê ela. Olha lá. Agora eu estou vendo. Que lindo. Ah, eu não vi nada, gente. A minha bateria acabou. Bom, então, é aquela foto, é aquela foto de você e o Cacá abraçando você com o leque. É bonito. É aquela foto da fora, antes de embarcar. Eu adoro aquela foto. Eu acho que sintetiza toda a atmosfera daquela filmagem, porque era muito amorosa mesmo. Era você sempre muito delicada, o Cacá, evidentemente, como sempre, toda a equipe, até o Afonso e tudo. Era uma... Até o Afonso! Até o Afonso! Agora você me segura, né, Zé? Eu te amo, Afonso. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Até o Afonso estava... Agora... Olha, adorei. Eu estou aqui encantado. Não, olha... Eu queria falar uma coisa. Olha... Fala, fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Eu queria dizer uma coisa muito simples. É muito rápido que o cara diz o seguinte. Sei lá, eu tenho muitos anos de cinema e sei que um filme... Nem sempre o que está acontecendo no filme passa para o filme, né? O que está acontecendo na filmagem passa para o filme. Muitas vezes você tem uma filmagem muito bacana e quando vai ver o filme, o filme é uma porcaria. Então não tem metade que você achou que ia ter, né? Esse filme não. Esse filme é o contrário. Olha, foi um dos maiores... Foi um prazer giganteco mesmo. Acho que primeiro por causa da história mesmo, por causa da descoberta do Brasil, essa folha toda que a gente fez ao longo das estradas que a gente percorreu, coisa e tal. Mas também por causa da companhia que eu tive lá. Essas pessoas todas... O Zeca... Todas as pessoas que participaram do filme eram pessoas maravilhosas. E, sobretudo, a Renata e o Afonso. A Renata, que era a produtora do filme... Até o Afonso, né, Cacá? Até o Afonso. Até o Afonso. A Renata, que era a produtora do filme, me deu um prazer imenso fazer o filme. Porque às vezes faz um filme de muito mau humor, né? A produtora de mau humor horroroso. Aí, se não, ela estava felicíssima fazendo. Eu me lembro que às vezes eu olhava para o lado assim, estava a Renata de Caldi. De... Não é o nome daquilo? Coisa de mulher, como é? O barulho, o barulho de uma peça só. Biquíni. Biquíni. Com biquíni. A Flora ao lado. A Flora, o Israel estava acolhada sempre, né? E tomando banho e vestida de biquíni. Eu disse, pô, mas isso é um filme. Não pode estar a produtora do filme de biquíni, né? A gente criou um ambiente maravilhoso. E o Afonso, que o Afonso é muito modesto, esse filme, a metade desse filme é do Afonso. Se não for mais, porque... Ele estava... É um filme que dependeu muito do que estava acontecendo na hora, das coisas que a gente inventou na hora, das coisas que a gente... E disso dependiu. O filme de fotógrafo não acompanhar isso, não entender isso, não dá certo. E, no entanto, deu muito certo, porque o Afonso participou desse filme como se fosse um autor dele. Foi realmente... Obrigado, Cacá. Não mereço. Esse filme, Cacá, tem uma exuberância cromática extraordinária. E a Renata mencionou, meia hora atrás, que foi o primeiro longa brasileiro que era finalizado em HD. Eu quero perguntar para o Afonso se ele acha que o cromatismo do filme tem a ver com a imagem de câmera somente ou ele acha que as ferramentas digitais deram uma contribuição de peso aí. Não, tem contribuição, evidentemente. Não, olha só. No negativo, você tem que conhecer bastante o processo fotoquímico para alterar as coisas. Então, o que ali tem é uma forçação de barra das primárias. Mas o que é o Brasil? O Brasil é o que a gente chama de Disney em fotografia. As primárias, quando o sol sai, é uma coisa maravilhosa. É um país maravilhoso. Entende? Quer dizer, são as cores brasileiras que vêm para o negativo, para uma câmera bem exposta, mas tinham um macete fotoquímico, que depois foi mudado com o digital e tal. Esse filme tem contribuições paralelas. Inclusive, eu falei, Gustavo Radba, que é um guerrilheiro da imagem. Entende? A gente está fazendo isso, isso, isso. O Gustavo não para de ir buscar coisas. Entende? Ângulos. E discutir, e oferecer, e operar. É um puto operador. Eu trabalhei com grandes operadores no mundo. Não estou brincando. E ele, indiscutivelmente, o Gustavo talvez seja os mais completos, porque ele faz tudo. Câmera na mão, o Stead Cam era o rei da Stead Cam. Mas é um guerrilheiro da imagem. Ele vai buscar. É um cara incansável em buscar coisas. Entende? E oferecer coisas. Porque a gente, às vezes, está discutindo com o diretor. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Mas você ter um câmera que vá buscar imagem, enquadramento, é um cara que é sempre aberto para a composição, entendeu? Para uma coisa, sabe, não quadrada. Entende? Sempre com uma criatividade. Então, é isso. Mas, na verdade, o que a gente está dizendo, o Cacá disse, não, é a coisa... Cinema é equipe. Aí, eu vou defender que a Renata estava reclamando que as equipes estão crescendo e tal. Mas, às vezes, você tem que crescer para melhorar. Porque máquina não faz nada, pô. A câmera não faz nada. Não, mas eu acho que está muito grande. E as equipes, às vezes, pioram. Pelo amor de Deus. Não está assim. Não, parece até um produtor lá de São Paulo que um dia está dizendo assim, porra, o eletricista, o cara comprou um carro. Não, olha só, o sonho da minha vida era ser eletricista, tá? O cara está ali reclamando, pô. O comercial me disse, Afonso, mas isso aí, num restaurante daqueles riqueiros em São Paulo. Não, eu não vou te levar nesse restaurante, mas eu vou te falar. O eletricista comprou um carro... Ah, não, é comprou um carro do ano. Então, eu acho que se eu fosse eletricista, eu ia ter me dado melhor na vida, tá, Afonso? Desculpa. Pessoal, nós estamos aí... Não, mas eu só quero te dizer o seguinte, eu acho que as equipes estão grandes, sem tanta necessidade. A gente tinha uma equipe muito pequena no set. Não, é verdade, não é verdade. É verdade, sim. É verdade. A gente no Orfeu, e Zeca estava no Orfeu também, que era uma equipe giga, e uma vez, no almoço, que era um circo ali em bar, a gente tinha uma base, que era aquele circo antes de ir para a nossa favela cenográfica, você e o Cacá e mais, sei lá, quem, saíram, vamos preparar o próximo plano depois do almoço, não vamos avisar para ninguém, só vai vir quem precisar. Dois terços ficaram na porra do circo, lá na base, tá? Porque não precisa, sabe? E daí a comunicação não flui. Enfim, acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, sabe, Afonso? E daí eu falei da equipe de fotografia realmente por conta da pessoinha lá que ficava carregando, descarregando o chassi, mas eu acho... Enfim, sei lá, o circo a gente fez em Portugal. A equipe em Portugal é metade da equipe brasileira. Se eu fizesse aquele filme no Brasil, fora que eu ia pagar 150 mil reais por elefante, que eu nunca paguei por nenhum ator, a minha equipe aqui ia ser de 180 pessoas, e lá foi de 80. Acho que a gente também tem que botar essa coisa para a gente pensar internamente, sabe? Renato, voltando ao Deus é brasileiro, acho que tem uma coisa no Deus é brasileiro que eu me lembro assim, pode ser que eu esteja inventando para justificar o meu prazer, mas na verdade eu vi aquelas pessoas que trabalhavam no Deus é brasileiro com muita felicidade, né, Zeca? É verdade, é verdade. Muita felicidade, as pessoas tinham um prazer enorme. Foi uma delícia. Foi uma delícia, foi mesmo. Foi demorável, é demorável. Mas foi um disco que eu já fiz em toda a minha vida, apesar de que tornou o problema sempre... O Zeca tem razão. O meu computador está dizendo que você te ligou. O Zeca tem razão, é o filme que mais prazer deu na minha carreira em futebol. Porque foi sempre tudo muito lindo e tudo engraçado. A gente ria das coisas e a história e os atores. E não deu nada errado, como a Renata falou. A gente tinha aquela equipe de frente. Quando a gente chegava, estava tudo arrumado, tudo pronto. O Stepan, é uma pena que o Stepan não está aqui hoje, mas o Stepan ali ia filmar em Maragogia. Não ia falar, não ia falar, em Maragogia. Já estava aqui, galera. 8 de setembro. Aí ele chegou lá e foi filmar no dia 8 de setembro. Pô, Renata. Quando me falaram que ia filmar no 8 de setembro, já ia dar ok para o comercial. Porque quando falam que era num dia, nunca é. Eu estou aqui. Pessoal, foi o Rodrigo, né? Que era o Rodrigo que ia na frente, não era? É, a gente tinha duas equipes. Uma que ia na frente, fazia a produção, e a outra que ia para o outro. Então, o Rodrigo foi palmo. Foi formidável aquilo. A gente chegava, parecia que a gente já estava lá antes. É, isso eu aprendi com a Lucie Barreto e Maís Tavares no Bye Bye Brasil. Só estou aqui. Deu 10 horas da noite. Nós estamos com um tempo de gravação que está se esgotando. Essa série de encontros e debates, todos gravados, tem um tempo limite de aproveitamento do material. Eu preciso concluir esse encontro, essa nossa conversa. Se ninguém tiver nada, se o Cacá, Renata, Afonso não tiverem nenhuma contribuição final para fazer, eu gostaria de me despedir de todos os presentes que abrilhantaram essa noite, com um dos debates mais ricos, mais produtivos que nós tivemos, e marcar com todos, na próxima segunda-feira, às oito da noite, para mais um encontro do Cine Club Casas Casadas. Cacá, Renata, Afonso, alguma consideração final? Cacá? Agradecer a você, Renata, você e a todo mundo, que foi ótimo, foi muito bom. O debate teve o clima do filme. É, e teve dois debates nessa coisa, dois debates, que, aliás, eu acho maravilhoso isso, que a gente partiu para uma... Que era o Cine Club mesmo, né? A gente viu o filme, ia para a beza do bar, e tem de conversar e falar de política, falar de política de cinema. Isso foi lindo, eu acho que isso tem que se repetir. Graças ao Silvio, porque é um animal político, que abre essas comportas. Está certo, foi maravilhoso. Olha, Afonso, francamente, muito obrigado por suas generosas palavras, mas eu acho que esse debate foi especialmente rico, porque Deus é brasileiro. Até a próxima segunda-feira, obrigado a todos. Cacá, quer fazer, Deus ainda é brasileiro, vai acreditar assim lá na Concha de China, né? Vamos ver. Obrigado, Silvio, muito obrigado a você. Abraços, queridos. Estou partindo, então. Boa noite. Boa noite. Tem sempre. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.